Acesse agora o site que é o bicho www.djjuberto.com.br O site que é o bicho Acesse agora o site que é o bicho Acesse agora o site que é o bicho Não se engane, a diferença está na voz Na produção e é claro, no nome DJ Gilberto é o bicho Acesse agora o site que é o bicho Um abraço aí pro Charles de Senador Guilmar Do gol desandado Esse barulhinho aí é microfonia Ao vivo né Um abraço aí Alexandro de Cascavel Paraná Dinho Som de Gurupá Valeu Júnior Som de Gurupá também O Diogo Cunha de Boa Vista Roraima Fábio Costa de Imperatriz Maranhão Valeu pela força brother O Everton Souza de Cacoal E também o Paçoca de Rondonópolis Rondonópolis A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL